Música Fazer parte do Master das Masters tem sido muito especial Foram dois dias aí de muito conteúdo onde nós pudemos desenvolver os nossos negócios Fora todo o relacionamento que nós estamos construindo junto Música Junto com as minhas amigas, pessoas que a gente conheceu aqui Tivemos grandes relacionamentos, criamos vínculos verdadeiros Que acredito que vão durar para o resto das nossas vidas Nós aqui estamos aprendendo muito, sempre Porque só se consegue ensinar aprendendo Pedindo por conteúdo E o Master traz isso pra gente Ele me ajuda no repertório, ele me ajuda nas boas amizades Música 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 Foi uma experiência muito legal, muito encantadora Onde a gente trabalha pessoal, né, de cada pessoa A Patrícia trabalha com a gente, toda a equipe Todos os nossos problemas E é como se fosse um complemento do Master em Etiqueta Música 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 Música